Fala aí pessoal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo que é o joguinho novo, só que não vai mostrar a gente tá pessoal É que eu tô no aplicativo aqui ó, não é que vocês conseguem ver, tá aqui ó, é, fugiu o carro Tá aqui embaixo, é, aqui gente, se eu sei se vocês estão conseguindo, vai vir andando, vai vir aqui ali do outro lado Então gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma casinha que eu e minha amiga teve um trabalho de misericórdia divina de Deus Pra fazer essa casinha, né? E eu vou mostrar, né Betina? Pera aí, deixa eu mostrar aqui Então vai logo, ó gente, esse carrinho aqui não funciona, tá? É só pra fingir que não funciona Nossa, demora quantas vezes meu é pra fazer esse carrinho, né? Uhum Ah, deixa eu ir lá na casinha mostrar, Betina Gente, vocês viram que eu tô no outro lugar daqueles outros e de outras casinhas que eu fiz É que esse é o outro, outro mapa Olha aqui, então começando aqui dentro da porta Gente, agora eu vou mostrar a casinha Betina, você mentiu pra mim que você falou pra mim que não tinha nada Gente, ó, essa daqui é as falas, né Betina? Uhum Eu menti pra ela Eu menti que não tinha nada Esse daqui é o sofá da casa Esse daqui... Pera aí, Betina Aquela da Leãoz aqui que é ali Ligão Ligão Parece mais um armário Aqui do Leãoz um fogão ali E aqui é tipo um pulque Uma poltrona Uma poltrona E aqui é uma mesinha, gente Agora eu vou... Da outra parte Vamos lá com a parte de cima Não, é aqui do lado, ali, ó Ah, Betina Só que ele fez, né? Pra entrar aí nessa minha casinha Isso é a sala de estar Esse daqui é a sala de estar, gente Que é onde você pode jogar sinuca Aqui, essa mesa aqui é a mesa de sinuca Aquela lá Qual que é mesmo, Betina? Aqui é uma mesinha que você senta É uma cadeira, né? Um banco Um sofazinho Aqui é tipo um sofazinho, né? Estranho Aqui é um sofazinho De dois ou três lugares Fecha a porta daí Ver se consegue Gente, nós vai pra parte de cima Agora, nós tava lá embaixo Agora, nós vai subir pra cima Que eu tô mostrando a parede, né? Nós vai entrar aqui nesse quarto É, um quarto meio... Isso aqui Isso aqui, gente É tipo uma coisinha de trocar bebê, né, Betina? Aqui dali, eu não sei Eu não sei É um quartinho de bebê, pra falar a verdade É, tipo um quartinho de bebê É um quarto de bebê E a vida ali dentro não tem nada E aqui dentro não tem nada, não E agora, nós vai ir pra outra parte Aqui é uma licitura Claro Gente, essa parte aqui, Betina Você vai explicar Beleza Qual é essa parte aí, tá? Então, gente Aqui É um quarto pequeno Para o irmão mais pequeno Tipo Aqui é a mesinha Onde ele pode se sentar Para conversar com o amigo Ali da porta Tudo faz Essa aqui é uma cama Meio pequena Mas foi a única que eu consegui Eu e a dona Aninha Conseguiu fazer Teve uma ideia, né? Aqui é o guarda-roupa Que não tem nada Praticamente Aqui é Velas Não É a luz Luz Tem luz É, é uma luz bizarra Que você que teve ideia, né? Foi bem real mesmo Tá, desculpa E isso aqui é um Tipo um computador Agora é a minha vez, Betina Deixa eu colocar aqui Para você Dentro desse quarto Porque você é meio Sacrificio Para você andar aqui Gente, esse daqui é um baúzinho Desse quarto É um guarda-roupa Pera aí Aqui E ó Esse daqui é um guarda-roupa Aquela ali É uma mesa Gente, espera só um minutinho Rapidinho Então pessoal Voltamos Esse daqui, gente É um Uma cama Gente, a cabeceira É de uma cama Essa daqui É, por verdade É uma mesinha, né? E por que você falou Que era uma cama? É uma mesa Essa aqui que é a cama Essa é uma azul E lembrando que isso aqui É um guarda-roupa Que não tem nada dentro Para variar Que é uma mesinha Normal Que eu mostrei Simples Entra aqui dentro Deixa eu ver Aqui é isso aqui Aqui é um banheiro Vamos tomar um banho É Não cabiu aqui dentro Aqui é um banho Aqui é uma Uma privada A única ideia É fazer uma privada Já mostramos aqui Ai gente Tropecei aqui Aqui é uma cama grande É um quarto de casal Gente Isso Aquilo dali A gente não volta aqui Esse daqui Gente É um abajur Agora a gente Vamos ver se tem Aquele negócio Especiais Que eu Sempre Na minha casa Nas minhas casas Que eu fiz Tem Então Gente Aqui é a garage Bem moderna É Que eu não consigo levantar agora Que eu não terminei Aqui é Colosia Tem dois fogão Não sei por aqui É Como essa visita Vem aqui Uma Vai com uma visita Que eu vou fazer outra comida Outra que fazer outra Ai gente Eu sempre que você tive Ideia de fazer a mesa ali Tá Dona bonita Não foi eu? Foi você? Sim Um pouco Foi da Luísa também Tá A Luísa Magalhão Né? É Isso aqui Na verdade É uma mesinha Que eu gostei Conversar com seus amigos Aqui É que é bem Conversar com seus amigos Mesmo Aqui é um sofá Parece mais uma cama Né gente? É Mas tudo bem Vamos ver se lá atrás Tem aquele negócio Que sobe pra cima Elevador? É Um tipo Elevadorzinho Ai Eu não fiz Nesse Esqueci Ah gente Ali atrás É uma árvore Betina Com cores Que ninguém Viu Né? Vai Que eles pensam Que eu Tô Ai Então Gente A gente Vai deixando Esse vídeo Por aqui Com essa casinha Linda Maravilhosa E Deus Fui Tchau 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 Tchau